Olha a abertura, boa bola, Maricá, chegou na linha de fundo, cruzamento lá do lado esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra dois, fintou, bateu, golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do campeonato brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã! Olha o que ele fez, levou o Leandro, levou o Baiano, trocou de pé, rolou no canto esquerdo! É de placa, é de placa, esse gol de Edmundo! E o Vasco quer conferir, e o Vasco quer conferir, e o Vasco vai fazer o quarto, olha só, na boca do gol, gol! Maricá! A torcida do Vasco grita, eu tô maluco, eu tô maluco! Nenê pra cobrança, 35 do segundo tempo, agora a parada do Vasco é forte, vai lá o Nenê pra bola, já está autorizado pra cobrança, o juiz pediu pro jogador do Flamengo se afastar um pouquinho o Paulinho, e aí o Nenê, veja o levantamento, que bola perigosa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco! Rafael Silva! Pra fazer o segundo do Gigante da Colina! Cobrança de falta de Nenê! Rafael se antecipa num peixinho lindo! Toca de cabeça! No ângulo superior direito de Paulo Vítor, que nada pode fazer! Rafael Silva! Um dos heróis do título estadual! Tira a camisa! Explode a torcida! Cruz mal, tira no Maracanã! 21 minutos e 50, primeiro tempo de jogo, partiu, Nenê pra bola, rolou, vem Figueiredo, lava a bola, gola! GOOOOOOOL! Vasco! GOOOOOOOL! 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 GAOW auf! Enya kabla! GOOOOOOOL! Toca de materischerいる! Enya kabla! Anderr! Battle! Fusilum! BAAA! With you! E o Brasil explode! Vem comigo! Vem comigo, galera! Pode me fragar, meu povão! Rala, 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 Bahia! Barato com barato bom e do Vascão! O trem bala da colina me alucina! E ele não quer parar nessa estação! O coro come em São Januário, o placar agora diz... VASCO! Vai bem, obrigado no placar o Vascão Figueiredo! Zero! É hora de Atlético e Vasco! Bola lá no ataque pro Benítez! Recebeu o contra de bicicleta! Que golaço! Meu Deus! GOOOOOOOL! 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 Palmas de pé pra você, Benítez! Arte do Argentino! O Romário limpou, arrumou, apontou o terceiro gol! Vai marcar! Saiu o goleiro Romário! Não agarrou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Wię applaudou, arrumou o Vasco! Eléel, 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 eléel! Ele sempre ele! Sempre! Semprere Romário. Gobecou! Batou prático, é super turbido,ratense Controls do Golfo! É o terceiro explodindo, Maracanã, e sete do segundo tempo, o jogo do tetra Romário arrebenta, arrebenta, é o bicho, é o bicho, invadiu e eu senti firmeza, o baixinho tetra campeão do mundo faz o terceiro, pode vibrar meu povão. O torcedor do Vasco espera pelo apito final, mais 30 segundinhos, Paulinho, toca pro De Sábato, o Vasco organizado prometendo uma boa temporada em 2018, olha o Galhardo cruzou o Hildo, gol! Gol do Trembala! É do Vasco! Domina, toca, não tá mais comigo, gol de videogame do Vasco! De um lado pro outro, de um time que sabe o que faz com a bola no pé, Galhardo cruza, Hildo sim, filtra, bola pro fundo do gol! Alô, 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 grupo 5! O Trembala vem aí! O gigante da colina ressurge no continente depois de seis anos! O Vasco acelera, dá luz alta e fica grandão no retrovisor de Cruzeiro, Racing e Laú! Cartão pro Hildo, Edmundo, 4 a 0, o Vasco repete a dose da fase anterior, Edmundo! Personagens da decisão da Copa do Brasil pra você, Éder Luiz, tentou o chute, o Éder! Gol do Vasco! Éder Luiz, empata a decisão! Com um enorme efeito! Com um zagueiro na frente! A curva da bola! No pé esquerdo do Edson Bastos! Pra estufar a rede do Coritiba! Pra fazer um joguinho! De dois ou um, há outros nobes pelo Brasil! O único gola na época que já vem com os valores, vem viola atrás do ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Júlio Paulista colocou na TV, defesa do Romário, guardou, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gol! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do Mimagre! É na vitória, é na raça, é na raça! É o rei, Romário! É o quarto gol! É de virada, é inacreditável! Eu quero ouvir o hino do Vasco campeão! Vamos todos cantar de coração! Mas vamos cantar muito alto! Vamos cantar muito forte! Vamos cantar muito! É de 4 a 3, estava 3 a 0! A vida muda de minuto no minuto! É a vitória, é a consagração! É o Vasco campeão! É arrebenta, Vasco da Gama! Mas será na terra brilhar ilumindo o mar? Eu vou cantar em cima a noite inteira, roubar meus paredes! Caraca Palmeiras! Basta o mar? Eu não come pra cá! Basta o quadro, Palmeiras! O acentismo é um braço do remuente mortal! Eu estou te amo! Eu estou te amo! Lavada, lavada, lavada! Jaja! Jaja! Eu quero ver! Jaja, torcida de verdade! Jaja, torcida de verdade! Jaja, que eu quero ver! É de virada, 3 a 0 virou 4 a 3 É inacreditável, o Vasco cala São Paulo O Vasco cala o palestra, é campeão Acabou o jogo, o Vasco é campeão É campeão, é campeão, é campeão E pode a galera, é campeão do ano 2000 Vasco, 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 é campeão, é campeão